Essa jovem enfrentou a depressão. Durante muito tempo, teve que conviver com os sintomas da doença, que aos poucos, estava tirando sua vontade de viver. Foi bem no início de 2019, em janeiro, eu comecei a ter minhas crises. Eu já estava, já tinha meus momentos de choro, meus momentos de ficar em casa, de me retrair. Comecei a não sair mais, comecei a ficar na minha. E aí, eles começaram a perceber, só que assim, até então, achavam que era porque eu não queria mais vida social. Quando a jovem percebeu que não estava bem, resolveu comentar com o familiar, que logo ajudou a buscar ajuda. Eu mandei um dia uma mensagem para a minha tia, e ela ficou, a irmã da minha mãe, ela ficou muito preocupada nessa mensagem. Ela ficou com medo de eu tentar fazer alguma memosteira. Alguma coisa pediu para ela vir me buscar. E ela veio à noite aqui, catou eu aqui rapidinho, nem avisou minha mãe, nem meu pai, só falou que eu ia dormir com ela. Foi quando ela, ela já tinha, na verdade, ela já vinha alertando a minha mãe, que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda e tudo, que ela já vinha percebendo que eu estava muito, muito dormindo demais, muito trancada no meu quarto. As mensagens que eu escrevia já eram, já estavam muito estranhas. A depressão pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e de função no trabalho, na escola ou no meio familiar. Ela teve que se afastar do trabalho, pois não estava lhe fazendo bem. Como tinha muitos conflitos internos nossos, de divergência, eu não aceitava muita coisa. Eu queria mudar, só que as coisas não eram do meu jeito. E eu não conseguia entender que eles já estavam num ritmo, sabe? Que eu tinha pouco tempo de experiência ali e eu não ia conseguir mudar as coisas que eu queria na rapidez que eu queria no meu tempo. Tudo era no meu tempo. Então, isso aí foi começando os meus problemas, sabe? As pressões também do mundo atual, elas não são as mesmas de antigamente. O nosso cenário de vida hoje é um cenário que nos cobra muito mais. Nos cobra que sejamos bem-sucedidos na escola, na faculdade, no trabalho. Tudo é rápido demais. As carreiras têm que ascender rápido demais. Quando você se forma, quando você arranja seu primeiro emprego, agora a cobrança que você tem em um carro, uma casa, enfim. Essas cobranças desse mundo acelerado também podem ser entendidas como uma variável a mais para acrescentar ao quadro de depressão. De acordo com essa psicóloga, é preciso acolher para poder ajudar as pessoas que estão enfrentando a doença. Eu já ouvi inúmeras falas de pacientes meus que se perguntaram, e me perguntaram também, Doutora, me diga agora, será que não está faltando Deus na minha vida? Será que não é eu que mereço? Não sou eu que mereço isso? Eu não fui uma boa filha de repente? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão. Taxa acima da média global, que é de 4,4%. Isso significa que mais de 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Nos dias atuais, se sente bem e busca ajudar pessoas que estejam passando pelo que ela passou meses atrás. Eu vou ter que sair, vou ter que reagir, a vida que segue, a vida vai para frente, as coisas vão melhorar e eu vou ficar nessa. Tanto é que virou o ano, o ano estava próximo de chegar a dezembro, nós estávamos praticamente em outubro e eu ainda estava tomando medicamento e falei, peraí, calma aí, não vou querer 2020 para mim desse jeito. Para você aí de casa, se caso esteja passando por isso, acompanhe as dicas. Busque conversar com uma pessoa de confiança, após a conversa irá se sentir melhor. Busque ajuda de um especialista, realize atividades das quais se sinta bem. Continue em contato com sua família e amigos, preservando as suas relações pessoais. Faça exercícios regularmente, afinal você é muito importante.